Fala a torcida vascaína! Vazou agora! Torcida foi a loucura quando soube! Ninguém esperava! Vídeo, Barbieri promete um Vasco preparado e maduro para o brasileiro. Veja os gols do jogo treino! Se você é novo aqui no canal Notícias do Vasco, e não quer perder nenhuma novidade, se inscreva agora mesmo, porque ainda hoje eu vou trazer novas informações para você! O treinador avalia como positivo e proveitoso o período de treinos e destaca a evolução do time que venceu o Rezende, neste sábado. O técnico Maurício Barbieri avaliou positivamente o período de treinos, revelando que tem feito experiências e modificações na equipe. A gente termina essa semana com esse jogo treino com a equipe do Rezende. Um treino bastante proveitoso, dando sequência a esse período de experiências, modificações, tentando encaixar a equipe e criando variações também. A gente tem mais uma atividade deste tipo na segunda-feira e aí a gente encerra esse ciclo, de treinar variações, experimentar de diferentes formas e observação. E começa a definir, encaminhar já a preparação visando a estreia no Brasileiro, no sábado, contra o Atlético Mineiro, afirmou Barbieri em entrevista para Vasco TV. Para o YouTube continuar te mandando as últimas notícias, deixe seu like nesse vídeo. Foi um período importante, bastante produtivo para a gente evoluir em questões que a gente detectou e constatou na primeira parte da temporada. A gente trabalhou questões internas também. Eu acho que coletivamente a gente vai chegar mais preparado, mais desenvolvido, uma equipe mais madura para o início do Brasileiro, concluiu. Fique atento, porque a qualquer momento eu vou te mandar as últimas notícias em primeira mão.